Pai, me dê o que é meu, pois preciso partir Disseram que é muito para mim Aonde eu vou, você não pode ir Pai, disseram que maravilhas vou encontrar Assim que a sua casa eu deixar Mal posso esperar, não tente me impedir E quando lá cheguei tudo era muito bom Enquanto eu ainda tinha o que gastar Foi tarde quando percebi a ilusão do meu coração Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor Se eu não estivesse aqui Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor Se eu não estivesse aqui Te amando e buscando a tua presença Te honrando e vivendo em obediência O amor, uma escolha, eu escolhi te amar E quando lá cheguei tudo era muito bom Enquanto eu ainda tinha o que gastar Foi tarde quando percebi a ilusão do meu coração Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor Se eu não estivesse aqui Se eu não estivesse aqui Te amando e buscando a tua presença Te honrando e vivendo em obediência O amor, uma escolha, eu escolhi te amar O amor, uma escolha, eu escolhi te amar Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor O amor, uma escolha, eu escolhi te amar O amor, uma escolha, eu escolhi te amar Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor Se eu não estivesse aqui Fui viver a fantasia que eu queria perdić Fui viver a fantasia que meu mundo seria melhor Fui viver a fantasia que eu teria A CIDADE NO BRASIL